Vamos imaginar aí rapaziada, você começou o Ultimate Team, você ligou o seu Ultimate Team pela primeira vez hoje E você viu lá que veio o DME do Best, você fala, cara, será que eu consigo fazer? Rapaziada, vou passar aqui pra vocês que é possível fazer, farmar aí o Best, tá, que chegou Vocês podem ver aí que eu já farmei aí na nossa conta o Bapê, o Eusébio, tranquilamente aí fazendo os farms E a gente vai trazer um farm agora que tá muito ativo aqui, que a gente vai começar a fazer pra fazer o Best Então presta atenção nesse farm aqui rapaziada, tá muito, muito bom, tá Vou passar passo a passo do zero, com zero coins aí, imagina você abrindo o seu game hoje e como você consegue aí farmar o Best Mas antes de começar, só sempre vou pedir aquele fortalecimento, deixando o seu like Sabe como vocês conseguem motivar o stream? É vocês comentarem, ó, todos os vídeos, tem a rapaziada que comenta aqui Muito top, mano, eu amo responder cada um aqui que responde, que manda mensagem, que pergunta, que manda aquele salve A rapaziada sempre vai mandando aqui, ó, comentários e eu vou respondendo cada um Então, mano, o que fortalece aí o nosso conteúdo, que fortalece o cara a criar conteúdo, rapaziada, é isso, tá Rapaziada, reconhecer aí, trazer o feedback, isso ajuda demais O likezão também, então, a única coisa que eu peço pra vocês é o seu like, a sua inscrição, tá, se inscreva no canal Deixa o like, comenta, mesmo que seja um salve, que é isso aí, rapaziada, eu vou ter um prazer de responder Tá salvado, com certeza, beleza? Então, chega de enrolação, bora pro vídeo Bom, rapaziada, nesse exato momento, eu vou focar no farm, né Eu poderia estar fazendo investimento, como eu já passei lá pro pessoal do nosso grupo de trade Fazer investimento pra ganhar coins aí nos próximos dias Eu vou fazer trade, claro que eu vou fazer, mas não vou fazer um trade tão pesado Já comprei aqui bastante carta também, né, que a gente tá fazendo tradezinho lá no nosso grupo de trade E eu vou continuar no farm, posto dicas de trade também Mas, nesse, ultimamente, eu tenho postado muito mais farm Porque o feedback de vocês é o que faz o streamer, é criar conteúdo pra vocês, tá O nosso objetivo é sempre criar conteúdo pra quem assiste a gente Então, se vocês estão dando um feedback muito top aqui no farm, eu vou trazer conteúdo de farm Atualmente, as dicas de trade tá sendo exclusivamente pro grupo de trade, beleza? Então, bora lá, rapaziada Primeiro passo aqui, que eu imagino você aí, com zero coins, como você consegue aí, farmar Beleza? Sempre pra vocês montarem esses elencos, eu deixei lá disponível, lá no nosso insta, tá Link tá na descrição, meu insta, tá Aqui, ó, basicamente, eu deixei pra vocês verem aí Como montar esses elencos mais difíceis aí Usando poucas cartas, tá Pra você economizar e conseguir aí reciclar suas cartas Então, por exemplo, um time 90, um time 89, um time 88 Como você faz de uma forma mais fácil e funciona demais Você consegue reciclar e você sabe Meu, essa cartinha eu tenho que guardar, essa cartinha dá pra me segurar Essa cartinha eu posso mandar nesse sbc, porque eu vou conseguir reciclar ela Então, isso aqui ajuda demais Ajuda demais você farmar aí, tranquilamente, os sbcs Toda vez que eu tô farmando aqui, algum sbc meu Eu sempre vou lá no meu insta E vejo essa arte que eu fiz lá Pra me usar como base Pra me fazer os próximos sbcs Beleza? Então, me siga lá também Primeiramente, a gente vai ter que ir lá na loja Presta atenção Aqui na loja, rapaziada Basicamente, você vai receber algumas coins, tá No mínimo aí, 750 você vai ter E aí, você vai vir aqui, ó Nos pacotes clássicos, tá E você vai ter que vir aqui e comprar esse packzinho Eu vou comprar aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Você vai comprar por 750 coins Basicamente, quando você inicia o game Se você vender os seus uniformes Vender aí tudo que você ganhar Quando você inicia Dos packs que você vai receber Você vai conseguir aí, pelo menos, uns 2k Você compra 2k desse pack aqui, bronze Tá? Pra iniciar o farm Tá, rapaziada? Presta atenção Pra iniciar o farm do zero Eu vou ensinar aqui Como você consegue farmar do zero o best, tá Ou qualquer outra carta, tá O Eusébio, que ainda tá ativo Zidane, Gurit, que ainda tá ativo Você consegue farmar Seguindo esse passo a passo Beleza? Mas a carta mais fácil de você começar a farmar do zero Do zero é o best Porque foi lançado ontem Se você começar aqui hoje Seguindo esse vídeo Passo a passo Apaziada No máximo aí Uns 15 a 17 dias Você já vai estar com ele No clube Farmando do zero Beleza? Vamos lá então Conseguiu aqui, ó Você vai abrir aí 2k de pack bronze O que você vai fazer, rapaziada? Você vai vir lá nos DMEs, tá? Aqui aí de cima, ó DME Você vai clicar aqui Beleza? Eu gosto de deixar sempre favoritar, tá? Gosto de favoritar os SBCs que eu estou fazendo Por exemplo, o best Eu favorito Como você favorita? Aqui, ó Apertando triângulo, tá? Ou Y Se você for do Xbox Vai aparecer essa estrelinha aqui em cima, tá vendo? Vou favoritar Por quê? Aqui nesse DMEs Tem muitos DMEs, tá vendo? Muitos DMEs E aí fica muito DMEs Até você achar o que você está querendo fazer É complicado, tá? Eu vou até tirar aqui os favoritos Pra gente seguir o farm tranquilamente Do início ao fim do zero, beleza? Isso aqui é o que a gente vai tudo usar Mas eu vou tirar só pra mostrar pra vocês Como a gente faz do zero, show? Primeiramente a gente vai começar com esses aqui, ó Tá vendo essa aqui, ó Melhoria Bronze Diário Apaziada, essa melhoria Bronze Diário Você basicamente vai ter que... Você consegue fazer ela uma vez todos os dias E você vai receber um Pack Bronze Então a gente comprou lá um Pack Bronze E a gente tem bastante Bronze agora, tá? A gente comprou 2K de Bronze Vamos imaginar dessa forma que você está começando do zero Você vai mandar um jogador Bronze aqui E você vai receber um Pack de volta Olha só Você vai receber um Pack de jogador Bronze Aqui você vai mandar um jogador prata E vai receber aí um Pack de jogadores pratas E aqui a mesma coisa Melhoria de Login Diário do TOT Você consegue fazer todos os dias uma vez, tá? Vai ficar ativo aí 13 dias Você vai mandar também uma carta Bronze E aí você vai receber um pacote de jogadores Bronze Por que esses Bronze? Fora que esse Melhoria de Login Diário aqui do TOT Vai te dar mais Pack, ó Vou mostrar aqui pra vocês Lá nos objetivos No Marcos, você vai ver aqui, ó DME de Melhoria de Login Diário TOT Toda vez que você fizer, ó Você vai receber um Pack, ó Por exemplo, se você fizer uma vez Você vai receber aí 2 jogadores 80 a mais Se você fizer duas vezes, 2 dias seguidos Você vai receber um Pack de 2 jogadores 81 a mais Se você fizer 3 dias seguidos aí a melhoria Você vai receber mais um pacote de 2 jogadores 82 a mais E assim vai, ó A gente vai ser basicamente 14 dias fazendo esse DME 14 vezes 6 fazendo isso Você vai receber 14 Packs Vamos lá, então 14 Packs Aqui a gente já vai conseguir E quando a gente finalizar tudo isso A gente vai receber um Pack com 20 jogadores 83 a mais Então basicamente Aquela Melhoria de Login Diário de TOT É obrigação pra fazer os 3 ali Beleza? Pra começar aí do zero Voltando aqui nos DMEs Você vai pegar o quê? Você vai pegar aqueles Bronze Lembra que eu falei dos Bronze e Prato? Aqui na Melhoria Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Melhoria de Login Diário Ouro, tá? Melhoria de Ouro Diário Você consegue fazer aqui, ó 3 vezes, tá? Eu já fiz uma vez aqui Então, mas todos os dias você consegue fazer 3 vezes Você vai fazer aqui, ó Vai pegar e vai mandar seu time Bronze, tá? Você vai colocar aqui, ó Bronze, ó Mandei aqui um time Bronze Total 11 jogadores Bronze A gente vai receber, ó Um pacote Bronze de pequenos atletas Bronze, tá? Então assim Você tá mandando um time Bronze Já tá tendo aí jogadores Bronze Então basicamente é uma reciclagem, tá? E aí você vai abrir aqui os Bronze Tá vendo, ó? A gente tá mandando Bronze E tá recebendo Bronze Então aquele farm que a gente começou ali com 700 750 coins É basicamente é um farm que a gente vai continuar farmando, ó Dois jogadores Bronze Então basicamente a gente tá mandando um time 11 jogadores Bronze E tá recebendo novamente jogadores Bronze Aqui, ó Mas se acabar meus Bronze, o que eu faço? Vai na loja Compre o pacotinho de 750 Rapaziada Não tem erro, tá? Não tem erro Faça isso Que você vai tá sempre farmando Isso aqui é o princípio do farm Mas vocês viram lá que na melhoria de login diário Tá? Também tá pedindo Pra vocês mandarem mais um elenco aqui Pra você conseguir pegar o pack De 11 jogadores ouro Então basicamente você vai ter que mandar aqui, ó Usar montagem de elenco, tá? Você vai ter que mandar um time prata, tá? Um time prata aqui Basicamente você coloca aqui montagem de elenco Vai montar automaticamente Bem rapidinho pra você Vai apertar o... Já vai enviar Beleza? Você vai enviar aqui Enviou Ó lá Você vai receber um pacote pequeno de atletas pratas Tá? Então você mandou um time prata E tá recebendo aí um pack prata novamente Você vai mandar E no final desses... Quando você completar esses dois times Você vai completar aí a melhoria de ouro diário Onde vai te dar aí Um pacote com 11 jogadores ouro E um raro Tá? O que você vai fazer? Você vai abrir esses packs, claro Né? E cada vez mais você vai fazendo essa melhoria Você consegue fazer três vezes Então basicamente você vai ter aí No mínimo aí 33 cartas ouro Tá? 33 cartas ouro aí No seu clube Vamos lá A gente vai lá A gente vai abrir Rapaziada Vou fazer o passo a passo com vocês aqui Beleza? Ó Cadê o pacote de 11 jogadores? Aqui ó Pacote de 11 jogadores e um raro Vou abrir aqui Você vai fazer isso aí Você vai conseguir abrir esse packzinho Três vezes, tá? A UALBA O ALBA O ALBA tá É um overall 80, né? Bem embaixo Nesse Nesse fifinha Então ó Você já tem 11 jogadores, tá? É Ouro Que você consegue reciclar aí Nos próximos passos Tá? Ó Basicamente aqui Eu já tenho todas essas cartinhas aqui Então é repetido Vai ficar no cemitério O que você vai fazer? Fez isso Beleza? A gente abriu os packzinhos Onde você vai mandar Essas cartinhas ouro Na minha opinião, rapaziada Nesse exato momento Nesse exato momento Que tá valendo a pena Mandar É na melhoria de coringa, tá? Que ainda tá ativo Vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui, ó Sempre favorita, tá? Pra ficar mais fácil aí De vocês encontrar Essa melhoria Você consegue fazer 150 vezes, tá? Na nossa conta principal Só falta 50 vezes Pra gente finalizar Na conta secundária Falta muito Mas tá valendo a pena fazer? Por quê? Você basicamente Vai mandar aqui 11 jogadores Ouro comum, tá? Aqueles Aqueles 3 packs Que você mandou lá Você vai poder mandar aqui E aí a chance De você tirar Uma carta legal É grande aqui, tá? O pessoal tem falado Que tá muito bugado Eu tenho aberto Bastante E a gente Ontem mesmo Tirou o Haaland E Tote Nesse packzinho aqui Tranquilo Eu até postei o vídeo Pra vocês Tá? Aqui não precisa mandar Ouro raro Você pode mandar Tudo ouro comum Tá bom? Ouro raro Que é? Eu posso mandar Ouro raro Se acabar Meus ouro comum? Pode Mas eu mandaria No máximo O máximo 8-1 Tá? Não manda acima De 8-1 8-2 Eu uso muito Em outras melhorias Que a gente vai Chegar lá Vou passar pra vocês Também Tá? Mas 8-1 É o máximo Eu não gosto De mandar 8-1 Mas é o máximo Que eu mando Tá? E aí eu só começo A mandar Ouro raro Quando eu não tenho Mais ouro comum Fechou? Ó Fiz aqui Vou abrir Esse packzinho Aqui Tá? Mandei Vou receber aí Melhoria de criação De coringa Você vai receber 3 jogadores Nível raro Ouro raro Tá? Então vamos lá Abrir esse packzinho Tá? E quanto Cada vez mais Que você fizer Esse packzinho Tem uma chance De você aí Receber alguns packs Lá Tá? Toda vez que você Fizer esse DM Rapaziada Aqui no objetivo Tem um objetivo Que você Fazendo Esse DM Você vai receber Um packzinho Que é aqui Tá vendo aqui Especialização De melhoria De criação De coringa Cada vez que você Fizer Você vai receber Um packzinho Por exemplo Aqui ó Eu fiz 10 vezes Já Eu vou Eu posso resgatar Aqui Um PP 83 mais Com 3 escolhas De jogadores Tá? Então já Basicamente A gente já tá Tendo aí Mais uma cartinha De overall mais alto Vou resgatar Aqui pra vocês Tá? Pra gente abrir Aqui Beleza? E a gente tem Aquele pack Que a gente Mandou lá O DM Tá? Pra gente abrir Então presta atenção A gente tem Bastante coisa Já pra Pra começar Então isso aqui É do início Então imagina Você já tem Um pack Pra abrir Ali De 3 jogadores Tá? E ó E ainda mais Esse PP Que você consegue Resgatar aqui Eu já tirei Uma cartinha 8.5 Que ajuda No farm Tá? Pra gente Continuar fazendo Beleza? E eu vou falar Desses 85 Que a gente consegue Tirar Uns 8.6 8.7 Que tem um DM Muito legal Aqui Bora abrir Aqui rapaziada Ó Pacote de 3 atletas Tá? Nível raro Vou apertar aqui Vamos ver Se a gente consegue Se a gente consegue Imitar Italiano Zagueiro Internacional Eu acho que é Um 8.4 Ah não 8.3 Né? Ou a Serb Ó 8.3 Já Então temos 3 cartas Aí Não sei se é 8.3 Pode ser 8.3 8.2 Ó 8.3 E 7.9 Onde a gente consegue Aí mandar Lá novamente Pra abrir Esse pack Zinho Tá? Bem tranquilo Mesmo de fazer Beleza Gente Você vai fazendo Isso aqui Constantemente E você vai Receber O PP Tudo Direitinho Beleza? Já tirou Um pack 8 Um jogador 8.5 E esse 83 Tá? Que é Meu Acabei Aqui Fiz Essa melhoria Tirei Alguns 8.3 8.4 O que eu faço? Rapaziada Antes de você Mandar Em algum SPC Eu recomendo Você vir Aqui Objetivos Tá? Objetivos Tá muito Massa Aí ela Tá dando Bastante Pack Aqui Você vai Vim Aqui Em Ao Vivo Tá? Você vai Apertar O Triângulo Aqui Vai Atualizar Baseada Basicamente Você não vai Precisar Gastar Coins Nenhuma Aqui Tá? Basicamente Você vai Ter que Talvez Pegar Algum Jogador Que você Tirou Nesses Packs Tá? Da Premier League Ó Haaland Marcou 4 Gols Pelo Manchester City Em 2023 Marque 3 Gols Em Qualquer Partida Diferente Do Squad Battles Rivais Ou Foot Champions No Mínima Dificuldade Semi Pro Tá? Usando Atletas Da Premier League Então Basicamente Não Tá dando Um Limite De Quantas Cartinhas Tem Que Ter Tá? Da Premier Mas Tem que Ter Jogadores Da Premier Tem que Marcar 3 Gols Em 4 Partidas Tá? Com Madri Marque 14 Gols Squad Battles No Minim Dificuldade Semi Pro Usando Meio Campista De Nacionalidade Inglesa Então Não Precisa Ser O Belly Goal Tá? Pode Ser Qualquer Um Tá Bom Então Marque 14 Gols Você Pode Fazer 14 Gols Em Uma Partida Com Jogador Inglês Bronze Prata Ouro Você Consegue Já Fazer Aqui Você Vai Receber Packs Tá? Se Você Fazer Aqui Do Halland Dois Jogadores 80 Mais Fazendo Do Belly Gudo Dois Jogadores 81 Mais Fazendo Aqui Tripsi Coroa Mark Em Três Partidas Vai Ter Que Jogar Três Partidas Diferente Dos Cat Battles Com Tipidade Semi Pro Com Pelo Menos Se Jogadores Da Premiere Então Basicamente Do Halland Aqui E Essa Tripsi Coroa Você Já Vai Fazer De Uma Vez O Halland Você Vai Ter Que Jogar Aqui No Minimo Aí Rapaziada Quatro Partidas E Aqui Você Já Vai Matar Esses Dois Aqui Esses Dois Objetivos E O Último Aqui Espanha Campeão Mundial Vence Seis Partidas Então Basicamente Para Você Completar Tudo Isso Você Vai Ter Que Jogar Seis Partidas Com No Minimo Seis Jogadores De Nacionalidade Espanhola No Seu Você Vai Receber De Graça Uma Carta Overall 90 Que Vai Te Ajudar Nos DME De Overais Mais Altos E Aí É O Ponto Onde Eu Quero Começar Com Vocês Quero Fazer Um DME E Por Onde Eu Começo Apaziada Sempre Foca Em Fazer Os SPC Mais Caros Bora Focar Lá Agora A A Gente Já Tem Bastante PEC A Gente Fez Tudo Isso Você Vai Vim Aqui Nos DME E A Gente Vai Seguir Essa Sequência Beleza Segue Essa Sequência Para Você Formar Tranquilamente Vai Pegar Aqui Os Seus 8 3 8 4 Que Você Tirou Os Informes Que Você Tirou Você Vai Mandar Aqui Nessa Melhoria De 10 Atletas 83 Mais Do Tote Você Tem Que Fazer Isso Aqui Você Consegue 3 Vezes Por Dia Você Formando Você Vai Conseguindo Fazer Isso Constantemente Tá Você Vai Ter Que Basicamente Aqui Mandar Um Jogador Né Um Time 8 3 Tá Bem Faço 8 3 Aqui Um Time 8 3 Um Jogador De Informe Que Mas Eu Não Se Eu Tirar Nenhum Informe Então Foca Primeiro Em Fazer O Informe Tá Você Vem Aqui Ó Vamos Lá Ó Basicamente Que Não Tem Informe Que Eu Faço Abri Os Packs Não Tem Informe Que Eu Faço Então Você Deixa De Lado Os 10 83 Mais Por Enquanto Tá E Vem Aqui Ó Vem Aqui Na Escolha De Atletas TOTW 83 Mais Marca Ele Faz Ele Porque Basicamente Você Vai Ter Que Mandar Um Time 82 Com Fazer O Farm No Inicio Pra Você Conseguir Novamente Pegar Essas Essas Cartinhas Tá Fazendo Objetivos Você Vai Ter Muita Carta Rapaziada É Certeza Fazendo Esse Passo A Passo Vocês Vão Ver Que Vocês Vão Conseguir Começar O Farm Beleza Fez Aqui TOTW Tá Você Vai Fazer Aqui Rapaziada O 10 83 Mais Fez Ele Ó A gente Vai Fazer Aqui Rapidinho Já Nos Vídeos Anteriores Pra A gente Estocar Inform Tem Aqui Inform Pra Mandar Bom Você Vai Mandar Aqui Um Team 83 Né Um Inform E Você Vai Receber Um Pack De 10 Jogadores 83 Mais Apaziada Isso Aqui É Muito Bom Você Já Vai Ter Novamente Farm Pra Mandar Nos Próximos SBC Tá Então Você Fez Aqui Você Vai Abrir Você Vai Imitar Rapaziada A gente Vai Imitar Deixa Ver Se Eu Consigo Abrir Aqui Já Com Vocês E Aí A gente Já Segue O Segmento Aqui Do Farm Só Pra Mostrar Pra Vocês Como Funciona Tá É O Passo A Passo Né Rapaziada A gente Tá Fazendo Passo A Passo Aí Ajudar A galera A Mais Vamos Ver Que Pode Vim Aqui Pra Gente É Informe Né Pelo Jeito Ou É Informe Eu Acho Informe Informe Vamos Ver 87 Informe 87 No Pack De 10 83 Mais Então Basicamente Já Tá Tendo Informe De Overall Mais Alto Tá E Aí Vai Te Ajudar Aí Também A Mandar Em Alguns DMS Que Pedem Informes Olha Só 187 Bastante 83 Tá Pro Farm E 184 Então Basicamente Foi Bom Esse Pack Tá Não Foi Espetacular Mas Foi Bom Então Assim Você Vai Continuar Fazendo Esse Farm Então Você Tem Agora Tem Bastante 83 Tem Informe E Aí Você Vai Voltar Aqui Tá Nos DMS Bora Lá Então Fez O 10 83 Mais O que Você Vai Fazer Agora Vai Fazer A Melhoria 5 Jogadores 84 Mais Tá Legal Tá Vai Te Dar Vai Te Garantir 5 Jogadores 84 Mais Também Vai Te Dar Uns Informes Tá Eu Recomendo Tá Sempre Você Tentar Sempre Fazer O Máximo Dessa Melhoria 10 83 Mais Pra Você Ter Bastante Forragem Pra Mandar Nos Próximos Tá Porque Por Exemplo Aqui Dá Pra Você Fazer Três Vezes Os 10 83 Mais Você Vai Fazer Três Vezes Aqui Tá Você Vai Receber 83 Vai Mandar Aqui Às vezes Vai Tirar Um 84 Você Pode Mandar Talvez Uns 4 Uns 3 84 O Restante 2 8 3 E O Restante 82 Você Consegue Fazer Esse SBC Tranquilamente Tá E Lembrando Lá No Meu Insta Tem Lá O Passo A Passo De Como Você Consegue Montar O Time Tá Cada Overal Vou Mostrar Novamente Aqui Pra Vocês Na Descrição Também Você Vai Vim Aqui Tá Vendo Tem Tudo Separado Eu Coloquei A Foto Do Bapê Mas Dá Pra Usar Pra Qualquer Time Tá Porque Qualquer Carta Porque Basicamente Baseado Nos SBC Tá Então Um Time 90 Um Time 8 9 Um Time 87 Um Time 8 8 É A Forma Mais Fácil De Você Montar Esse Time Tá Esses Elencos Um Time 8 6 Um Time 8 5 A Forma Mais Fácil De Você Fazer Sem Gastar Cartas Erradas Talvez A gente Mandava Muita Carta Alta Sem Necessidade Em algum SBC Mais Barato Então Aqui É Uma Forma Que Eu Postei Pra Vocês Pra Facilitar Isso E Fora Os Vazamentos Que A Gente Tem Aqui No Nosso Insta Beleza Então Basicamente Você Fez Isso Vai Fazer A Melhoria 5 Jogadores 84 Mais Tá Basicamente 5 Jogadores 84 Mais Tá Pedindo Aqui Um Time 8 2 E Um Jogador Da Seleção Da Semana Então Vamos Lá Basicamente Isso Aqui Vai Ser Renovado Todos Os Dias Então Vou Mandar Aqui Um Time 8 2 E Aí A 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 Pronto Mandamos Aqui Um Time 8 2 Com Informe Tá A 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 6 Então A GENOTA Tendo Forragem Aí Pra Continuar Farmando As Cartinhas Tá Então Esse Princípio Aqui Gente É A Organizar O Máximo De Forragem Pra Gente Começar A Montar Aí Os Tim No Sb6 Que A Querendo Fazer Beleza Nesse Ponto Rapaziada Onde Você Vai Falar Que Meu Eu Preciso Fazer Que 85 Mais 85 Mais O p 85 Mais Ele tá pedindo aqui, rapaziada Um time 8x4 Então você tá com bastante 8x4 A gente vai fazer aqui E você vai fazer E eu vou te dar uma dica No final desse passo aqui Que é muito importante Que tá ativo agora, tá? Como você fez bastante milírio Você vai ter muito 8x3, 8x4 Pra mandar nesse PP85+, A gente fez aqui, ó Escolha de atletas 85+, Com três, né, opções Então basicamente Esse PP sempre vale a pena fazer Porque é basicamente Você tá abrindo três packzinhos Vou apertar aqui Vamos lá, dona EA Manda pra gente 85+, ó Aí, ó Já mandou aí pra gente Uma carta 8x8 Tá? Que vai ajudar no elenco De overall mais alto Rapaziada, esse é o farm Que eu tô passando aqui pra vocês Vocês vão conseguir fazer aí Bastante SBCs gratuitamente Do zero, beleza? Beleza Kel, cheguei nesse nível E acabou as minhas forragens Não tenho mais o que fazer Não tenho mais onde mandar Tenho aqui bastante cartas repetidas 8x5, 8x7, 8x8 E tô parado no farm O que eu posso fazer, Kel? Vamos lá, rapaziada Tá ativo aqui A EA mandou uma coisa Que eu acho que foi genial Da parte da EA, tá? Que ela mandou aqui pra gente Que são essas melhorias De troca repetida, tá? Que basicamente A gente sempre fica Com o cemitério Com algumas cartas repetidas E aí a gente consegue Mandar aqui Você vai ter que Por exemplo Se você mandar aqui Eu já até falei isso No vídeo de ontem No 8x9, né? Por exemplo Você vai mandar Um jogador 8x9 E você vai receber Um pack Com 51 jogadores E 14 ouro nível raro, tá? E eu já mostrei pra vocês Que lá na loja Os packzinhos mais baratos Que dão aí 51 pack Por exemplo A gente vai lá Dar uma olhada agora De novo lá Vou mostrar o passo a passo, né? A gente tem que mostrar o passo a passo 1 8x9, rapaz Nesse exato momento Custa 30k, tá? 30k, ó 30k Um pack de 30k Que tá na loja agora Dá apenas 7 jogadores Aquele SPC Que você manda Um jogador 8x9 Que tá custando Um jogador 8x9 Tá custando 30k Vai te dar 51 jogadores Olha só a diferença Como tá barato Aquele SPC, tá? 40k, ó 6 jogadores Tá? 60k 13 jogadores 120k 31 jogadores 120k 25 jogadores 27 jogadores 250k 79 jogadores 400 mil Que é o Então vale a pena fazer? Vale a pena fazer Tá? Esse SPC Vamos lá, ó Acabou Você precisa começar o farm de novo Porque você não tem mais 83, 84 Mas você talvez Se você tenha Um jogador 8x9 188 187 186 185 Você manda aqui Por exemplo Você vai ter basicamente É... 150 cartas aqui Pra você já farmar novamente Naquela melhoria de Coringa, tá? Aqui ó Por exemplo Eu vou mandar aqui Vamos mandar aqui um Um elenco Aqui mesmo Vamos ver se a gente tem um 89 aqui O 8, 9 é o mais difícil de sair em pack, tá? O mais difícil de sair em pack Eu não tenho 8, 9 Mas eu tenho 8, 8 Vou mandar aqui um 8, 8 Só pra mostrar pra vocês 8, 8 Normalmente sempre sai bastante O mais difícil é o 8, 9 O 8, 9 vai doer um pouquinho no coração vocês mandarem Mas 8, 8, 8, 7 Eu recomendo muito vocês fazerem Por exemplo, Bernardo Silva sempre sai Então você pode mandar aqui Bernardo Silva sempre vai vir repetido Então é legal você fazer isso Quando você receber uma carta repetida lá no mercado E aí você manda Por exemplo, mandei aqui e vou receber 27 jogadores Lembrando, estou sem jogador nenhum Pra fazer o farm E esses SBCs Você consegue fazer constantemente Não tem prazo, você não tem limite O limite é 13 dias que vai ficar ativo Então isso aqui é um farm muito, muito legal Muito rápido aí pra gente fazer Então vou lá na loja Vou abrir esse packzinho, tá bom? Pra ver se a gente vai imitar ou não Aqui ó, 27, 8 raros Vou apertar aqui, dona EA Manda pra gente Vamos ver que aí vai nos mandar aqui nesse SBC Nesse pack Espanhol, meia esquerda Eu acho que é o... O Zabal O Zabal 8, 3 8, 3 Ó, já temos aí 8, 3 Então vocês estão vendo A gente já tá tendo aqui novamente Pra gente farmar lá O 10, 83 mais O 5, 84 mais As melhorias de Coringa Tá, ó 27 cartas aqui, ó Já pra fazer o farm Isso aqui, ó Tranquilamente, tá rapaziada? Você manda lá na melhoria de Coringa Você finaliza ela E vai te dar aí Bastante Bastante pack Fechou, rapaziada? Parou ali? Faz isso Fechou? Esse é o nosso foco Nesse exato momento Pra fazer o Best, tá? E sempre aqui Olha na loja Vocês viram ali Que tem uma... Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Na loja, rapaziada Na loja Tem aqui, ó Sempre tá aparecendo Esse packzinho de 30 coins Vale sempre comprar, tá? Porque, ó Vai te dar aí Um packzinho Bem legal, ó 30 coins, rapaziada Tranquilo, né? Ó, vamos ver o que a gente tira Zagueiro Colibali Colibali, né? Colibali 8, 4, ele Ó, 8, 4 30 coins Com 8, 4 Né? É, então assim Vale a pena O 8, 4 Tá custando 1.500 Aí, ó 30 coins, ó Mais cartinhas Pra gente farmar Tá ligado? Então assim, rapaziada O farm é dessa forma Que a gente vai focar aí Pra fazer o Best, tá? E a gente vai fazer sempre Em live Então cola Nas livezinhas Pra gente fazer Passo a passo E eu sempre vou trazer aqui Atualizações Beleza? Que, ó Você não falou aqui Das melhorias de Atacantes Meio campistas Defensores, né? Que estão ativos aí Do TOT Rapaziada Sempre vale a pena fazer Acho que eu não preciso Nem comentar sobre eles Porque é um SBCs Que vocês precisam fazer, né? Que é obrigação Fazer esses SBCs Então vocês tem que fazer Toda vez que você tiver aí Bastante carta 8, 3 Pra mandar Pode mandar aqui também Tá na melhoria de atacantes Eu vou fazer também Em live Vamos abrir Isso aqui é mais Pra você abrir Pro dia 25 Dia 26 Então por isso que eu não tô focando Tanto no Entre ele Tanto eles no farm, tá? Eu tô focando mais Nos SBCs Que a gente vai abrir agora Pra tentar farmar O Best Mas a melhoria de atacantes É mais Pensando no No TOT Então é mais pro dia 26 Vocês podem guardar Esses packzinhos Beleza? Então é isso Rapaziada O vídeo é esse Ficou longo Mas tá na minutagem Vocês conseguem aí Ver passo a passo De como farmar O Best aí Do zero Beleza? Então é isso Rapaziada Até a próxima E eu fui! E eu fui!